Salve família, bem-vindos de Okenara para mais uma nova build aí, Tecnomante do Outriders, pessoal. Então se você caiu aí no nosso canal e não é inscrito, tô trazendo aí várias builds, vários conteúdos agora de Outriders, além também do Division 2. Então tô trazendo Outriders também para o canal, então se você não for inscrito, se inscreve aí, eu vou trazer vídeos todos os dias de Outriders e também do Division 2, tá bom família? Então já desejo aqui para vocês, bem-vindos, muito obrigado e vamos à build aqui, pessoal. Tecnomante, Pestilência, tá? Pessoal, primeiramente eu vou mostrar minhas habilidades aqui para vocês, eu tô utilizando munição pestilenta, tá? Também eu tô utilizando, não é essa aqui, é esta aqui, cadê ela? Onda de frio, tá? E também eu utilizo a torre pestilenta. Bom, essas são as três habilidades que eu utilizo. E a minha classe, tá aqui a minha linha de habilidades aí da minha classe. Tá bom? Vou passar aqui para vocês. Copiem aí, tá? Se vocês forem fazer essa build, recomendo muito, tá muito insana. Aumento de dano de arma, vai considerar a distância, longo alcance e reduzir em três metros. Tudo aí na tela. Tá bom? Então vamos aqui para o inventário, vamos para os itens. Pessoal, tô utilizando aqui dois fuzil de assalto, mas o que eu uso mesmo é esse fuzil de assalto terráqueo renegado, tá com 91 mil de dano. Minha build tá com 204 mil de poder de fogo, poder de anomalia realmente a gente não utiliza, tá com pontos de vida em 18 mil e armadura 49.7k, tá bom? 50k aí de armadura. Pessoal, vamos lá então. Tô utilizando aqui o fuzil de assalto terráqueo renegado, 91 mil de dano, tá com os dois modificadores aí, estilhaço de ossos e o tiroteio. Tá bom, pessoal? Acho que o pessoal aí, se não conhece esse fuzil de assalto de terráqueo, vocês podem pegar ali na sua... Aqui no seu depósito, vem em caixa de entrada e pega ele aqui, ó, fuzil de assalto do terráqueo renegado e faça upgrade nele, tá bom? Eu vou trazer um vídeo aí, essa semana, como que você faz para ficar aí com essa arma com 90 a mais aí de dano, tá bom, pessoal? Então, fique ligado aí nos próximos vídeos. Então tá aí, fuzil de assalto de terráqueo renegado, tá com dano de acerto crítico, poder de status e dano de longo alcance. Pessoal, toda essa build aqui tem dano de longo alcance, tá bom? Importante. Então tá aí com estilhadaços de ossos que disparos fatais detonam os ossos dos inimigos, transformando-os em estilhaços que causam 203 mil de dano e aplicam sangramento nos inimigos em um raio de 5 metros, tá bom? E também utiliza o tiroteio que disparos fatais aumentam o dano dessa arma em 25% por 20 segundos e o bônus acumula por até 3 abates, tá bom? E se deteriora com o tempo. Pessoal, como que eu consigo utilizar aí esse mod de tiroteio? Como que eu faço para pegar esse mod de tiroteio? É bem simples, pessoal. Vocês precisam pegar uma arma e quebrar, tá? A arma que você precisa pegar e quebrar, vamos ver se tá aqui no meu estoque. Acredito que sim. Se não, já devo ter quebrado. Tá aqui, ó. Tiroteio. Essa aqui, cofre âmbar. Você precisa quebrar essa arma aqui para você pegar o tiroteio, ficar salvo lá na sua biblioteca, tá? Grau 3. Aí sim, você vem aqui e coloca nessa arma. Tá bom, família? Aí, ó. Tiroteio. Eu também utilizo uma outra arma aqui, esse fuzil de assalto tático também. Tá com fogos de artifício que disparos criam uma explosão que causa 60 mil de dano a inimigos num raio de 6 metros. E também utilizo o tiroteio. Essa arma tá com 94 mil de dano. Tá com dano de acerto crítico, dano de longo alcance e absorção de vida por habilidades. Mas eu recomendo muito o fuzil de assalto terráqueo renegado. Ok? E também aí a sortudo, um revólver aí lendário, tá? Realmente não utilizo nessa build aqui. É mais mesmo esse rifle aqui, esse fuzil de assalto. Tá bom? É tático ele, tá? Então vamos aqui às minhas peças. Pessoal, tô utilizando aqui a máscara. Tá com bônus de poder de fogo, dano de longo alcance e dano de curto alcance. Tá com eutanásia que aumenta o dano causado em inimigos afetados por tóxico em 25%. Essa sua build, quando você ativa a sua habilidade munição pestilenta, que você vai aplicar tóxico nos inimigos. Então vai ativar esse modificador aqui, eutanásia. Esse modificador eutanásia, você precisa dropar uma luva, pessoal. Eu não tenho mais a luva aqui. Mas é uma luva lendária que você tem que quebrar aí, que você vai ter esse mod eutanásia. Vai aumentar o dano em inimigos em tóxico, que estejam com tóxico, em 25%. É muito bom. E também tô utilizando o sanguinário modificador grau 2, que disparos fatais aumentam o poder de fogo em 17 mil. E acumula até 3 vezes e se deteriora a cada 10 segundos. Também utilizo a túnica. Essa túnica do monarca boreal. Tem bônus de poder de fogo, poder de status e também dano de longo alcance. Veja aqui. Preste atenção que todos os meus atributos têm bônus de poder de fogo, um dano de longo alcance. E algumas peças, recomendo que também tenha dano de curto alcance, tá? Então, pessoal, esse colete aqui lendário, tá? Com tempestade gélica, onda de frio, que matar inimigos congelados pela habilidade faz com que explodam, causando 252 mil de dano em um raio de 5 metros. É muito bom. Este coletezinho aqui, você pode vir aqui comprar no Thiago, esse NPC Thiago, que todos já devem conhecer. Se não conhece, vai conhecer. Vem aqui e compra ele, tá, pessoal? Tá aí, você vai lá, compra. E utiliza nessa build. Então, tá aí. Pessoal, por que eu uso tempestade gélica, onda de frio? Por causa dessa habilidade aqui, ó, pessoal. Essa onda de frio que você vai soltar no dispositivo que aplica congelamento em todos os inimigos, em um grande raio à sua volta. Tá vendo que todo mundo fica congelado? Então, você vem aqui com esse grau aqui, tempestade gélica. Quando você mata um inimigo congelado pela habilidade, faz com que explodam, causando 252 mil de dano. Então, vai explodir. Quando você mata um, vai explodir. E em um raio de 5 metros, todos os outros vão sofrer 252 mil de dano. Tá bom? E também estou usando o grau 3 aí. Visão precisa que quando você mata inimigos usando mira, concede 16 mil de poder de fogo por 20 segundos, que acumula até 3 vezes, tá, pessoal? Então, vai aumentar em mais aí 16 mil. Para quase 50 mil a mais de poder de fogo, né? Você fica matando os inimigos, mirando. Você precisa ficar mirando e matando os inimigos, tá bom? Mirando. Se você ficar dando hipfire aqui, não vai funcionar essa skill, tá? Você tem que ficar mirando. Ok? Bem explicadinho aí. Espero que vocês tenham entendido. Pessoal, essa visão precisa que você quebrar um item lendário para você pegar essa modificação. Vamos aqui para o Minha Calça. Também está com bônus de poder de fogo, dano de longo alcance e redução de recarga. Mas eu recomendo dano de curto alcance junto com dano de longo alcance. Então, veja aí, pessoal, que está com Caçador de Capitães, o modificador grau 3, que aumenta o dano contra inimigos de elite em 25%, né? E também estou utilizando o grau 2 aqui, terapia radical, que você vai causar 15% de dano adicional a inimigos afetados por tóxico. Então, se eu tenho aqui 25% que aumenta em 25% aqui em inimigos com tóxicos, aqui vai aumentar... Opa, cadê? Aqui vai aumentar em mais... Opa, em mais 15%. Desculpe aí, pessoal. Mais 15%, né? Totalizando 40% a mais de dano em inimigos com tóxico. Vamos aqui para a luva. Também está aí com poder de fogo, dano de longo alcance e absorção de vida por habilidade. Então, está com munição Doom Doom, que aumenta o dano da arma de assalto em 10%. Se você está usando assalto aqui na sua arminha, ó, fuzil de assalto, vai aumentar em 10% o dano. E também está com a vantagem tóxica, pessoal, que matar inimigos afetados por tóxico vai recuperar instantaneamente 40% da munição do pente. Então, é por isso, família, é por isso que você sempre vai ter munição no seu fuzil de assalto, deixando sempre ativo a sua munição pestilenta. Essa é a manha da build aí, para você nunca perder a munição pestilenta ativa na sua build, tá bom? Você vai matando os inimigos e vai recuperando a munição do pente. E por último aqui, não menos importante, temos a botinha insana aqui, o bônus de poder de fogo também, dano de longo alcance e dano de curto alcance. Então, são esses três atributos que a gente procura nessa build. Tá bom? Importante, todos, eu também estou tentando melhorar aqui, para que todos os meus outros itens tenham esses três atributos. Veja que a luva não tem, só tem dano de longo alcance e bônus de poder de fogo. Aqui também não tem os três atributos que eu estou procurando e estou farmando. Aqui também não, que eu pretendo futuramente trocar este colete, mas por enquanto é essa build, é essa build que está fazendo grau 15 no momento, está insano e recomendo para vocês, tá? E aqui já tem os três atributos que eu já procuro, olha lá. Bônus de poder de fogo, longo alcance e curto alcance. Então, está aí a botinha, que está com esses três atributos. Está com acúmulo crítico, grau 2, que acertos críticos geram efeito cumulativo de 5 segundos, que concede um bônus de 3.500 poder de anomalia e 7.723 de poder de fogo. Acumula até 5 vezes, tá pessoal? Então, vê aí para quanto vai mais de poder de fogo. Esse poder de fogo que vai aumentar o dano da sua arma e o poder de fogo aqui, olha. Está muito boa essa build. Recomendo vocês fazerem. Ela é bem simples, bem facinho de fazer, tá pessoal? Precisa dropar aí os lendários, né? Para você ter o grau 3. Mas persista que você com certeza vai conseguir dropar e vai conseguir fazer essa build aqui. Vocês vão adorar, pode ter certeza. Está aí posição de emergência, pessoal. Grau 2 gera o efeito protetor golem por 4 segundos, quando seus pontos de vida ficam abaixo de 30%. É isso que vai salvar você. Sabe aqueles monstros pulando em cima de você? Meu, vai reduzir em 65% o dano desses inimigos. É o tempo suficiente para você jogar sua torretinha, que vai recuperar sua vida, e jogar peixe lenta nos inimigos ao redor para você recuperar sua vida e matar os seus inimigos. É o tempo suficiente. Você não precisa colocar mais modificadores para te dar resistência. É só esse golem, pessoal. Não faça mais isso na build, tá bom? Então, pessoal, essa é a build aí. Vou deixar aqui agora para vocês a gameplay dessa build, que ela está insana. Espero que vocês gostem. E futuramente, espero que eu faça mais upgrades, melhorando essa build e trago para vocês. Tá bom, família? Fica aí com essa build, que ela está insana. E se inscreva no canal, deixa aquele like, deixa aí um salve nos comentários e compartilha essa build com seus amigos, família. Até o próximo vídeo, um forte abraço e valeu! E aí Tchau! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.